Dicas e truques no pacote OBS Eu juro! Funciona! Olá, meu nome é Karen Abécia e nesse vídeo eu vou te dar dicas de como fazer cálculos básicos, simples e necessários para você trabalhar minimamente com o Excel. Vamos lá! A primeira coisa que eu vou te falar talvez não te agrade muito, mas você vai ter que lembrar das regras matemáticas. Quais? As mais básicas. Que quando você tem todos os sinais de uma operação, ele vai primeiro fazer multiplicação e divisão, depois faz o adição e subtração e a gente tem que respeitar os parênteses. Pelo menos é só parênteses, né gente? Imagina se fosse parênteses, colchetes e chaves que a gente aprendeu na escola, na matemática. Ai meu Deus, vamos lá! Então aqui é uma planilha de gastos e recebimentos. Bem simplesinha para você entender. No cartão de crédito, imagina que eu gastei 200 reais. Essa simulação está ótima aqui, né? A pessoa não gasta muito. Água, 50 reais. Luz, 100 reais. Tá. Além desses gastos que ela tem, ela quer fazer uma projeção para os próximos seis meses. Ok. Esse gasto em seis meses, ela não paga sozinha. Ela vai dividir em duas pessoas que na casa estão contribuindo. Tá. Então eu preciso saber o total de gastos que eu vou ter por pessoa. Então eu vou até colocar aqui, ó. Por pessoa. Vou aumentar um pouquinho. Para a gente ler. O salário da primeira pessoa eu digitei aqui. O salário da segunda pessoa aqui. E essa família quer ser uma família organizada e guardar 25% do que entra de salário. E depois saber quanto sobrou de saldo. Vamos fazer então? Eu vou bem devagarzinho para você entender. Eu vou começar sempre clicando onde eu quero o resultado. Então eu quero o total de gastos por pessoa aqui em cima. Começo nessa amarela. Vou digitar igual porque assim o Excel sabe que a gente vai realizar um cálculo. Senão ele não vai fazer a conta. Agora, em vez de eu digitar 200 mais 50 mais 100, eu vou trabalhar com as células. Então eu vou clicar. Eu quero essa célula mais essa célula mais essa célula. Então na próxima aula a gente vai aprender a trabalhar com funções. Com a função soma. Mas aqui a gente vai fazer com essas três assim na mão mesmo, tá? Aí, como eu quero saber em seis meses. Fala aí que conta eu tenho que fazer. Isso mesmo. Multiplicar, que é o asterisco, por seis. Mas eu vou clicar aqui na célula. Se eu quiser em cinco meses ou em doze meses, eu consigo alterar. Depois que eu multiplicar por seis, eu vou dividir... Isso mesmo. Vou dividir por dois. Porque são duas pessoas. Dividido por dois. Vamos ver se essa conta está certa. Quanto que vai dar? Enter. 550 reais. Vamos entender o que aconteceu aqui? Olha só. Como na matemática o Excel começou fazendo a multiplicação e a divisão. Então ele fez assim, ó. Esse valor... Vamos ver quem é? É o 100 vezes 6. 600. Já bagunçou a conta inteira. Porque ele faz essa conta. Depois o resultado divide por dois. E depois vem aqui somar o que ficou pra trás. Por isso nós vamos pedir ajuda aos parênteses. Pede ajuda com seus parentes. Que bonitinho. Que graça, né? Vou continuar. Ó. Eu vou abraçar a soma com os parênteses. Depois que ele somar, eu vou multiplicar por seis. Se você quiser ser mais preciosista, essa multiplicação, o resultado, eu divido por dois. Vamos ver? Agora sim. Cada pessoa vai ter um gasto de 1.050 reais. Agora vamos fazer a parte das entradas? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui qual que é o total de entradas. Como já estava pintado em cima, ele já fez aqui embaixo. Eu vou fazer essa daqui. Fala aí. Só aí. Mais essa de baixo. Só que eu tenho que tirar. Vamos ver aqui, ó. Se eu só fizer isso, já deu total de 3.700. Eu tenho que tirar 25%. Então eu vou pegar esse valor menos esse mesmo valor. Copia aqui e cola. Vezes 25%. É assim que eu faço cálculo de porcentagem. Olha só. Quando ele descobrir quanto que dá 25% dessa soma, eu vou mandar ele pegar o valor total e tirar. Fácil, né? 2.750 é o valor que eu tenho das entradas pra poder saber qual é o meu saldo. Você conseguiria fazer o saldo agora? Ficou fácil? Igual. Eu vou pegar tudo que entrou. Ó. 2.775. Menos o que eu tenho aqui de gasto por pessoa. Se eu quiser colocar já o que vai dar pra essas duas pessoas, porque esse aqui é o gasto pra uma pessoa e a entrada é pra duas. Eu vou falar que eu quero esse 2.750 menos esse F10 aqui, vezes 2. Pra isso, de novo, eu vou ter que usar os parênteses. Vamos ver? Olha lá. Sobrou 675. Por quê? Ele pegou o salário inteiro, que era esse aqui, e tirou... Em vez de tirar R$1.050, ele pegou R$1.050 vezes 2, porque aqui duas pessoas vão contribuir, isso aqui era o gasto pra uma pessoa. Em vez de vezes 2, pra gente deixar tudo automático, coloca essa célula. Vamos ver? Faz de conta que você gastou R$700, mas que você ganha R$3.800, e que você aqui quer calcular pro ano inteiro. Olha lá. A gente só tem que fazer um ajuste nessa conta, né? Esse salário aqui é pra um mês. Então, é só você pegar todo esse salário que a gente tá calculando, esse número aqui, ó. E eu vou multiplicar asterisco vezes esse número de meses. Olha só. Ele faz, então, o salário que a gente tem, aqui as nossas entradas, tá? Vezes o número de meses que a gente tá usando na calculadora, menos o tanto aqui do F10, que é o que a gente gastou por pessoa, multiplicado pelo número de pessoas que vão contribuir. E, ó só, em um ano, esse aqui vai ser o nosso saldo, se a gente ganhar isso e gastar isso por pessoa todos os meses. Ufa! Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você achou útil, curte, compartilha e pode testar. Eu juro, funciona. Eu juro, funciona. Eu juro, funciona. Eu juro, funciona. Tchau.